Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar dos cachês de cantores de piseiro Nem sei que parte é essa né velho, já trouxe alguns vídeos Mas dessa vez nós vamos falar de Zé Vaqueiro, Felipe Amorim, Mari Fernandes Algumas pessoas estavam pedindo o cachê desses cantores E hoje chegou o grande dia Mas antes de eu mostrar esse conteúdo pra vocês Eu gostaria de trazer uma super novidade pra você que acompanha o canal Emerson Easley Você que quer ganhar em torno de 500 a 2 mil reais por mês Usando apenas seu aparelho celular Eu vou deixar aqui o link na descrição do meu amigo Amaury Ele que é especialista em vendas online Já trabalha há diversos anos no mercado Então se você quer adquirir aí passo a passo de como ganhar esse valor aí Somente com seu aparelho celular Você pode trabalhar até de casa É muito simples cara Então eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês ir lá e conferir Vale a pena ressaltar lá que lá só restam 250 vagas Então assim, pra você que é do canal Emerson Easley Só é chamar ele aqui no WhatsApp e falar Eu vim pelo canal Emerson Easley Que ele vai te atender super bem E vocês vão conversar, beleza? Conto com todos vocês aí que quer ganhar esse dinheiro extra Em torno de 500 a 2 mil reais por mês Como eu falei pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar dos cachês de cantores de piseiro Como vocês sabem Alguns dias atrás já trouxe alguns vídeos aqui no canal Falando sobre isso Inclusive eu trouxe Wesley Safadão Chão de Avião Também trouxe de Macinho Sensação Trouxe de Victor Fernandes Que algumas pessoas estavam pedindo bastante João Gomes Entre outros cantores E como eu falei dessa vez Vamos falar aí de Mário Fernandes Zé Vaqueiro e Felipe Amorim Ambos aí pertencentes à produtora vibe de Chão de Avião Felipe Amorim, por exemplo Está vivendo um dos melhores momentos de sua carreira A música no ouvidinho está estourada aí Nas plataformas digitais Mário Fernandes está trabalhando no seu novo DVD aí Onde está com milhões de visualizações Zé Vaqueiro nem se fala né Porque o cara aí Sem sombra de dúvidas É um dos maiores cantores de piseiro Embora as pessoas falarem Que ele não está vivendo um dos melhores momentos Mas enfim Veja o vídeo completo aí dos cachês Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Luiz Felipe Amorim do Nascimento Ou simplesmente Felipe Amorim Nasceu no ano de 1997 Em Fortaleza no Ceará Iniciou-se sua carreira no ano de 2021 O cantor ganhou bastante notoriedade Após ter um dos shows mais animados da atualidade Seus primeiros sucessos foram as músicas Sem sentimento E putariazinha Ambas com milhões de visualizações Na atualidade o cantor vem fazendo sucesso Com a música no ouvidinho Que sem sombras de dúvidas É uma das músicas mais tocadas No primeiro semestre de 2022 O cachê do cantor está custando Cerca de 100 mil reais Inclusive nosso perfil Teve acesso a um contrato Do cantor recentemente Que eu estou deixando aqui na tela Para vocês E aí Você acha que o cachê de Felipe Amorim Vale 100 mil reais E o outro cachê que eu resolvi mostrar aqui Para vocês É da cantora Mari Fernandes Mariana Fernandes de Souza Popularmente conhecida como Mari Fernandes Nasceu na cidade de Alto Santos no Ceará Com apenas 21 anos de idade Na atualidade Ela é uma das únicas representantes Feminina do Piseiro O sucesso da cantora Veio através da música Não, Não Vou E recentemente a cantora Vem trabalhando seu mais novo DVD Onde já consta com milhões de visualizações E o cachê de Mari Fernandes Na atualidade está custando 100 mil reais também E aí Se você fosse um contratante Você pagaria 100 mil reais Mais rapidamente Para Mari Fernandes Ou para Felipe Amorim Deixa aqui embaixo Comentários E o outro cachê Que eu resolvi mostrar Aqui para vocês É do cantor Zé Vaqueiro José Jackson de Siqueira dos Santos Júnior Popularmente conhecido como Zé Vaqueiro Nasceu no ano de 1999 Na cidade de Oricuri No Pernambuco Zé Vaqueiro começou a despontar No cenário musical No ano de 2018 Mas foi entre os anos de 2020 para 2021 Que o sucesso chegou Com inúmeras músicas Como os de Exemplas Faixas Nem o Medo Letícia Entre diversas outras Na atualidade O cachê do cantor Está custando Cerca de 250 A 300 mil reais Dependendo do evento E aí Se você fosse um contratante Você pagaria Em torno de 250 mil A 300 mil reais No show de Zé Vaqueiro Deixa aqui embaixo Comentários Pois é rapaziada Como vocês acabaram De acompanhar Esses aí foram os cachês De Felipe Amorim Mário Fernandes E Zé Vaqueiro Só deixando uma coisa Bem clara aqui para vocês Que esse cachê aí Depende de evento Para evento Possa ser Que tem evento aí Que o cachê de tais cantor Vai custar muito mais caro Possa ser também Que vai custar muito mais barato Por exemplo O cantor vai fazer Uma turnê em tal estado Ali para completar Uma cidade vai lá e chama Vai fazer um show Por exemplo Ah o show é 80 mil Pô vamos matar esse cachê Então assim Isso é muito relevante Mas no mais Basia-se em cima disso mesmo Só para ressaltar aí Que o cachê de Zé Vaqueiro For mais alto Como vocês viram aí Ah Emerson Mas Zé Vaqueiro Não vale isso tudo Pô mas o cara trabalhou Para caramba Para chegar onde chegou Até os dias atuais Possa ser que ele não Viva um de seus melhores momentos Mas Zé Vaqueiro Já se apresentou Em inúmeros programas De televisão E ele é nacionalmente Conhecido Possa ser que tem Vários outros cantores Que vivem Vivem no melhor momento Vivem no momento Melhor que Zé Vaqueiro Mas não custa Esse tal valor Por isso Porque quando o cara Aparece em programa De televisão Constantemente O seu cachê só faz A levantar Até porque ele se torna Mais popular Mas enfim Rapaziada Esse bom vídeo de hoje Deixe aqui embaixo Comentário Quais desses cachês Vocês acham que vale mais Que vocês acham que vale menos Pois seu comentário É super importante Muito obrigado por você Nascer até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau